Sou a Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo, vou lutar! Bom, gente, como vocês viram, eu e meu irmãozinho Paulinho, a gente tentou cantar aqui no começo do vídeo a busca da Ladybug, porque a gente gosta muito de Ladybug, e você tem que comentar aí embaixo se você gosta ou não de Ladybug, não é, Paulinho? Sim. É, eu espero que vocês gostem, e eu já queria pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo, que eu vou trazer muita novidade de Ladybug aqui no vídeo de hoje, não é, Paulinho? É. É o seguinte, galera, vocês devem estar falando aí, nossa, Ju, eu já fui mil vezes nesse mapa, mas não, eu não fui mil vezes nesse mapa, porque esse mapa é o novo mapa da Ladybug aqui no Roblox, mudou um montão de coisa, e vocês vão descobrir junto comigo o que mudou, né, bebê? Sim. Isso, então a gente vai aqui voltar nossas roupas normais, pra mostrar tudinho pra vocês desde o começo, e eu espero muito que vocês gostem, e lembra, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, e vamos lá, que eu tô muito ansiosa pra falar da Ladybug pra vocês. É, galera, agora tá o Paulinho original aqui, e a papilha original, mas Paulinho, vem cá, que você tá super diferente, tá com uma roupa nova, e você vai mostrar pro pessoal como essa sua roupa aí que tem nela, você tem uma coroa, você tem um ET no ombro, ai, eu tenho medo de ET, eu tenho medo. É um zumbi. Ah, um zumbi, ai, também tem medo de zumbi. Mas é de brinquedo. Ai, é de brinquedo, e você tem uma asa e uma roupa super legal da Nerf. Sim, um símbolo muito legal também. Ai, gostei, mas só bem, Paulinho, que hoje eu trouxe você aqui pro mapa de Roblox, no mapa novo da Ladybug. É, Paulinho, sabia que saiu a segunda temporada de Ladybug, e aí a gente veio aqui no mapa pra brincar de Ladybug hoje, que eu tava morrendo de saudade de Ladybug, e você? Também. Então, ó, Paulinho, aqui tem todos os personagens da Ladybug que você pode virar, e você pode escolher qual você vai ser, que eu vou escolher o meu, tá bom? Tá bom. Olha, eu sempre sou a Ladybug, mas hoje eu quero ser a Marinette. Eu vou falar pra vocês agora o que a Marinette fala no começo do desenho. Oi, eu sou a Marinette, uma garota, como todas as outras, mas eu tenho um segredo que ninguém sabe. Só Ladybug, sempre é melhor. O que você achou, Paulinho? Muito legal. Olha eu! Como que você gostou da minha música? Olha você, deixa eu ver o nome do seu personagem, deixa eu ver, que eu não tô lembrada. Aham, aham. Imo, imo, sei lá. Você é o Nino, ah, o Nino. O Paulinho tá muito bonito de Nino. Gostei, gostei bastante. Eh, tirou? Sim. Tá. Vou deixar o meu personagem muito maluco. Vou colocar o cabelinho aqui da Marinette, pra ficar que nem ela, bonita. Ei, como que foi? Ah, coloquei. Ih, tô com dois cabelos, tô feia. Deixa eu colocar o normal. Vamos lá. Ei, coloquei o normal. Tô esperando você ficar pronto agora. Tô tentando achar um cabelo igual o meu. Hum, cabelo do Nino. O Nino usa boné, Paulinho. Sim, mas eu quero achar um cabelo igual o meu na vida real, esse. Ah, o cabelo do Nino você na vida real? Vai ser aqui, ó. Ah! Ah, ele tem boné. Ah, ficou igualzinho. Coloca só o boné, coloca só o boné. Não, não quero o boné. Mas tem que ficar igual o personagem. Mas eu quero ser eu. Ah, você quer ser o Paulinho, o Nino, o Nino Paulinho? Olha só. Olha. Não é eu na vida real. Fica um cabelo muito diferente. Olha isso. É, eu gostei, gostei. Mas vem aqui, vem aqui, vem aqui no meu lado agora. Ah, fiquei careca. Vem aqui no meu lado. Espera aí, eu fiquei careca. Ih, ficou careca. Ih, tá complicado pro Paulinho escolher um cabelo, hein, gente. Ó, eu já tô pronta aqui de marinete. Tô esperando ele. Tá, o Paulinho virou o Bubble. Vem cá, Paulinho. Vem cá agora, do meu lado. Do meu lado, menino. Estou do seu lado. Está aqui. Gente, eu tô de marinete e o Paulinho está desse jeito. E vocês vão ter que comentar aí embaixo quem tá mais bonito. Eu ou ele. Dá uma nota de beleza aí nos comentários pra mim e pro Paulinho. Agora, Paulinho, chegou a outra parte. Você vai ter que mudar o seu rosto. E eu vou colocar um rosto bem fofinho. Hum, não sei se eu vou colocar um rosto fofinho ou se eu vou colocar um rosto akumatizado. Oh, colocou mesmo. A gente colocou igual. Ih, eu mudei sem querer. Eu quero esse rosto aqui, ó. Gente, rosto do akuma. Agora, eu sou a marinete reversa do mal e eu vou roubar os miráculos. Mentira. Eu vou ficar fofinha, super fofinha pra viver as aventuras da Ladybug. Olha aqui, meu super sorriso. Ih, mudei sem querer. Eu quero esse super sorriso aqui. Ih, Paulinho, tá aí você? Tá aí você? Sim, o que é akuma? Akuma? Ah, é verdade. Paulinho, ele não assistiu muito Ladybug. Akuma é quando o Rock Moth, que é o vilão, ele transforma os personagens pra destruir a Ladybug e o Castingore e pegar o Miraculous dele, que é o poder. Porque o Rock Moth odeia o amor, ele quer o coração de perna pra ele. Por quê? Porque ele é do mal, ele é vilão. Mas, Paulinho, chegou a grande hora de a gente descobrir uma coisa. Vê se as salas aqui da Ladybug mudaram. Peraí. Peraí. Ih, tá mudando de cor. Vou mudar de cor também. Eu sou o Hulk agora. Ah, eu sou a Marinette Rosa e você é o vilão, o vilão Hulk. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá agora. Paulinho, teleportes. E o primeiro lugar que a gente vai é a casa da Marinette. Olha. Chegamos na casa da Marinette, pessoal. A minha casa. Tô achando. É o primeiro teleporte. Chama Mary's House. Chama Mary's House. Ah. Olha. Olha, aqui tá mais bonito. Mudou algumas coisas. Tá mais vivo. Tá bem bonito. Tá como se fosse da segunda temporada. E deixa eu sentar aqui. E olha, tem um montão de coisa do Adrian. Porque a Marinette é apaixonada pelo Adrian. Paulinho, o que você achou do quarto da Marinette? Legal. É, muito legal. Mas eu entendi uma coisa. O quê? Vem aqui em cima. Na cama dela. Na cama dela. O que tem aí que eu não vi? Não vi. Tem em cima da cama. Um vidro. Olha. Ah, eu acho que isso aí é um travesseiro. Não, não. Aqui, olha. Aqui em cima, no teto. Ah, é uma prateleira com os livros dela. E tem uns enfeites de vidro. Não. Aqui, olha. Aqui em cima, no teto. Ah, um vidro. Ah, eu sei por quê. A janela. É a janela, a lâmpada. Agora eu entendi o que você quis dizer. Mas você gostou da casa dela? Gostei. Eu gostei bastante também. Agora a gente vai pra escola deles, ver se mudou alguma coisa. School. Mudou. Uau, uma escola. Tá muito linda essa quadra. As cores estão bem mais bonitas do que no mapa antigo, Paulinho. Quem conhece sabe. Olha, vamos ver a sala de aula? Peraí, tá. Vou fazer uma coisa muito arriscada na minha vida. O quê? Olha isso. Cadê o Paulinho, hein, gente? Tô aqui, do seu lado. Ah, você vai pular? Vou. Vai, eu também vou. Um, dois, três. Sobrevivemos. Peraí, tive uma ideia muito, muito genial. Uma ideia muito genial, que não é muito genial. Tá fazendo bagunça, hein. Tá fazendo bagunça no mapa da Ladybug. Vai. Você pulou na cinta de basquete. Vai. Passa por dentro, ó. Eu ia falar que tinha sido sexta. Eu ia fazer isso, mas não deu muito certo. Não deu muito certo? Deixa eu tentar entrar. Ai, cuidado. Paulinho, a gente tem que ir na sala de aula deles. Tem que descobrir onde é. Aqui, ó. Acho que é aqui. Olha, achei. Aonde aí? Sim. Pera. Eu não sei onde é. Tá, tá do seu lado. Do meu lado? Sim. Tá, olha onde eu tô. Eu não sei onde você tá. Tô pulando, tá? Tô perdida, pessoal. Tô perdida. É em cima ou embaixo? Em cima. Olha aqui, eu. Ai, eu não tô vendo. Ah, agora eu achei. Olha, eu sou. Achei. Tava super perdida. Agora vem neste local. Vamos lá, vamos lá. Ah, sala de aula. Eu acho que a sala de aula começa... Começa já já na sala, mas eu acho que a sala de aula está a mesma coisa. Pessoal, vocês queriam estudar na escola da Ladybug? Comenta aí embaixo que sim ou que não. Paulinho, o que você achou dessa sala de aula aqui, hein? Uau! Ah, você descobriu uma sala secreta. Sim. Deixa eu ver. Olha, uma sala secreta. E tem todos os criadores do mapa. Não, Tato. Acho que eu sei o que é isso. O quê? A pessoa que tirou o print, jogando e mandou no... Sei lá, no Twitter da pessoa e ela colocou nessa salinha secreta. Você acabou de me dar uma ideia. Fica do meu lado, Paulinho. Ah! Ih, saiu da sala. Deixa eu ir aí. Ó, fica aqui do meu lado. Pessoal que está vendo o vídeo, tira um print meu e do Paulinho, ó. Fica parado, Paulinho, para o pessoal tirar um print. E me manda lá no meu Instagram, que é arroba Julia Papilli. E aí eu vou dar uma super... Um super like, um super coração e uma super curtida. Sim. Agora, Paulinho, está na hora de ir para o quarto do Adrian. Adrian. Peraí, Paulinho, que tem uma coisa nova. Uma coisa nova. Uau! Tem um quarto novo que eu não tinha percebido. Em vez de ir para a casa do Adrian e ir para o parque, vamos para a padaria do pai da Ladybug. Bakery. Uau! Não tinha esse quarto antes, não tinha essa bakery. E olha que coisa mais legal. Olha o tamanho dessa batedeira. Dá muita vontade de aprender a fazer bolo. Sim, eu quero pegar tudo daqui e levar para casa. Nossa, muito legal. Galera, eu disse para vocês que eu mostrei as coisas novas no mapa da segunda temporada. Então já deixa aí um super like, porque eu te fiz essa grande descoberta, Paulinho. Eu achei um lugar secreto. Outro lugar secreto? Vem aqui, olha, entra. Hum, eu não estou conseguindo entrar. Ah, vai na porta e entra. Pronto. Ih, entrei. Nossa, aqui é um depósito. Ah, tem uma caveira ali. Caveira? Ah, que susto que eu levei. Isabela was here. Ai, meu Deus, que medo. O que isso quer dizer? Eu acho que Isabela é criadora do mapa e que ia assustar a gente. Sim, eu saíro. Olha só, Tata. Aqui tem 57 bilhões de reais. Nossa, a gente está muito feliz aqui nessa padaria. Quer saber, Paulinho, olha quanto bolinho gostoso que tem aqui, quanta comida. A gente já mostrou todo o mapa para a galera, certo? Certo. Você se divertiu, Paulinho? Sim. Você gostou do mapa da Ladybug? Ih, está muito ocupado comendo. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou dar tchau aqui para vocês. E a gente vai comer muito aqui na padaria do pai da Marinette, né, Paulinho? Sim, você que vai pagar tudo. Eu vou pagar tudo? Não, não tem dinheiro, Paulinho que vai pagar. Mã, 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 mã.